Insegurança e medo. Cidades da região oeste do DF enfrentam onda de criminalidade. Vacinação. No feriado de amanhã, apenas três postos vão estar abertos em todo o DF. Mente e corpo. Projeto de vôlei criado exclusivamente para mulheres, ajuda a desestressar e manter boa forma. E ainda, fritando, o DF registra recordes de altas temperaturas, umidade baixa e risco à saúde é grande. Muito boa noite. Hoje é segunda-feira, 6 de setembro de 2021. Eu sou o Renata Dourado. Sejam todos bem-vindos ao Bande Cidade, segunda edição. Começamos o Bande Cidade de hoje com dados preocupantes sobre a criminalidade no DF.